E aí E aí E aí E aí E aí Vem com a gente E aí 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 Gente É peito de peru queijo E patei de presunto Lá Ó Os limites Ah Ai Nescau Hum Nescau do bom Ai Isso aqui não é Olha Nescau Falei Nescau Ah Chamou o rote para não cair meu dente Ai É Despeito de peru com pato de queijo é Ai Não é mais . . . . . . . . . E aí, gente? Vamos, bonitinhos. Fazer o boneco responde que vocês vão, vocês adoram, né, bonitinhos? Ah, e aí, gente? Como é que vocês são? Maravilhosos, maravilhosos. Ai, que coisa tão gostosa hoje. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente pra vocês. Eu vou colocar o boneco responde e vou colocar o conselho do boneco. Então, você escolhe. Você quer que eu responda a sua pergunta e você quer um conselho, tá bom? Eu vou colocar dois boomerangs aqui, um de resposta e um de conselho. Então, vamos nessa. Bora, bora, viu? Cadê que não saiu aqui que eu não vi a injeção em mim? Cadê? Bora botar aqui no bracinho de manhã? Bora botar essa injeção no bracinho de manhã? Bora. Quero injeção. Cadê que não botou aqui ainda? Ai, gente, é isso. Estou um pouco nervosa, desculpa, porque ainda não fui aplicada na injeção do Covid. Eu quero ir pros meus bregas, quero ir pros meus poteiros. Gente, amo vocês. Um beijo, chave, coração, gente, né, quinha, tá, gente? Amo minhas travestis, minha família LGBT que tá sempre aqui. Um beijo especial branco pra vocês, minha família LGBT, que eu amo vocês todos, tá? E todo o resto dos públicos também héteros também. Mais um beijo especial nas minhas travas, tá? Minha família LGBT, meus gays, minhas bichas, que sofrem também muito preconceito. Amo vocês. Estamos juntos com o coração antes de ver qualquer dia desse por aí, em algum lugar. Você sabe que a gente sempre se encontra, né, minhas vidas? Um beijo pra vocês, minha amor. Depois eu volto, tá? Um cheiro pra todos vocês, viu? Amo vocês. Um cheiro. Vou ali fazer meu programinha, né, meu amor? Ganhar meu dinheirinho, porque aqui, ó, pra ganhar dinheiro, meu amor, eu tenho que trabalhar, meu amor, tá? Um beijo. Tamo junto, viu, gente? Vou trabalhar que eu ganho mais. Fazer meu programinha. Tchau, tchau. Um beijo pra vocês. As camisinhas.